E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque o vídeo de hoje, o negócio é o seguinte, vocês viram aqui no canal, em um vídeo anterior, que eu comentei com vocês aqui que eu ia fazer um teste de fé. Um teste pra saber se uma mulher que eu tava conversando pela internet é uma pessoa que possivelmente seja interesseira ou não, aonde eu combinei de sair com ela e eu tava ostentando várias fotos e vídeos com a minha Porsche Panameira, tá ligado? Só que a ideia, rapaziada, é o quê? Temos o Uno aqui e eu combinei com o meu amigo Miguel de no meio do caminho eu entregar a Porsche pra ele e pedi obrigado por ter emprestado o carro pra mim. Que cara, pra gente ver a reação dela, né? Cara, é uma menina bonita, loura, bonita e tipo assim... Vamos ver, né mano? O que será que ela vai... Qual será que vai ser a reação dela? Será que ela vai embora com você de um ou vai embora comigo de Porsche? Bom, o negócio é o seguinte, vou explicar pra rapaziada. No vídeo anterior, eu mostrei pra vocês que eu tava indo, então agora eu vou colocar aqui a parte em que eu tô chegando pra buscar ela de Porsche Panameira e até encontrar com o Miguel em uma rua um pouco vazia, uma rua um pouco afastada, pra devolver a Porsche pra ele e aí ver o que vai acontecer. Bom, vamos ver o quê que aconteceu, rapaziada? Se liga só, mas antes deixa o likeão aí e me segue lá no Instagram e no TikTok também, beleza? Bom, bora lá que eu tenho certeza que vocês estão ansiosos pra entender o que que aconteceu, né? Como que foi aí essa troca, né? Como que foi a reação dela? Vocês vão ver nesse vídeo aqui agora. Rapaziada, tamo chegando na casa da mina, mano, universitária. Lá mora, ali nos prédinhos da onde tem um antigo fluxo das universitárias, não sei se vocês lembram aí. E, mano, vamos lá, a gente vai buscar ela aqui, ó, de Porsche, né? O mesmo carro aí que a gente tava se mostrando nas fotos e tal, mas no caminho vai ter esse porém, entendeu? Eu devolver o carro pro Miguel, mano, porque o carro foi emprestado do Miguel. O Miguel não prestou o carro. E aí, rapaziada, qual será que vai ser a reação aí da garota, hein, mano? Será que ela achar ruim? Será que o Ninho é de boa, né? O Ninho é rebaixado. Eu acho que, tipo, ó... Eu acho que tá de boa, hein, mano? Eu acho que, tipo, ó... Sem crise, né? Que mal que tenha um Uno rebaixado. Eu não vejo mal nenhum. Então, mano, vamos torcer pra que se saia tudo bem, né, rapaziada? Vamos torcer, ó. Nossa senhora, que hipoqueira, tio. Vocês já vão deixando o like aí nesse vídeo. É sério, arrebenta o dedo no like aí, mano. Ajuda a gente bastante e fortalece o canal. Rumo a 14 milhões de inscritos, hein? Vamos, mano. Ai, 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 ai. Mano, já faz um tempo que eu não vou aí no beco da UEL, mano. Antes tinha o fluxo das universitárias ali, mas começou a virar um bololô, começou a ter confusão, bala de borracha, briga do povo. Tava no rolê e foi acabando o rolê. Algum pessoal ainda me pede vídeo no fluxo ali. Mas, rapaziada, não tem mais, viu? Então, por isso que eu não vou mais, mano. Mas surge gente saindo por ali, aqui, ó. Vários apartamentos, ó. Tão vendo? Vários apartamentos. Então, mora gente aqui, mano. Dá rapaziada aí da faculdade. Deve ser massa o moraquinho, mano. E as suas festas, rapaziada. Aquela vida universitária pique. Pique música do Gustavo Lima, né? Ó. Vários apartamentinhos. Pá. Já bate na porta ali da vizinha. Oi, vizinha. Salve, salve. Doideira, hein, tio? Doideira, mano. 4h20. Chegamos aqui no beco. Mas faz tempo que eu não vim pra cá, hein, rapaziada. Faz tempo que eu não vim pra cá, hein. Bom tempo. Ficou pra mim que ia estar na entrada. No prédio, né? Na entrada do prédio, então. Tem por aqui, mano. Ai, que velho. Vamos ver. Ela ali? E aí? Oi. Tudo bom, Camis? Tudo bem. Beleza? E você? Tudo bem. Finalmente, hein? Finalmente, gente. Se viu, hein? Tava demorando. Não, não. Hoje era o nosso dia, né, gente? Tava mais sem enrolada, né? Acho que eu enrolei assim, é louco? Enrolou. Correria, né? Também, né? Você vive ocupada também, né? Mas deu certo. Você mora aqui faz tempo aqui no beco? Faz um tempinho. Deve ter uns dois anos. Ah, bastante tempo já. Conheço. Tinha bastante festa aqui antes, né? Então, tinha. Agora não tem mais. Não. Já vim aqui na nossa festa aqui nessa rua aqui, né? Sabe que eu não vinha muito? Não é? Essa do vestibular, a celulota. Faz uns três anos que não tem, eu acho. Três anos. Mas eu já ouvi falar bastante. Um barzinho aqui, né? Eu vou tomar uma. Um barzinho também. Vou tomar um açaí. Você quer um açaí? Açaí, né? Esse é ruim. Esse é um açaí bom, hein? Ó, aqui. Ah, ele no centro. Esqueci o nome. Só passa na frente mesmo pra me lembrar. Tá. Você vai ir nele? Bora. Bora? Pode ser. Então, bora. Eu gosto de colocar bastante coisa nesse açaí, sabe? Aquelas... Ah, é. Leite condensado, granulado, paçoca, sabe? Sim. Confete. É, então... Eu não sei se é mais o Nutella. Não sei se eu gosto mais das coisas que vai no meio. Eu acho que eu gosto mais do... Do que o açaí, sabe? Eu não sei. Eu acho que eu gosto mais das coisas que vai dentro do que do próprio açaí. Sim. Mas deixa o açaí bom, né? Deixa a boca doce, né? Também, né? Eu coloquei um docinho assim. É. Agora eu tô com a sede, ó. Tomando água. Hidratar, né? Importante. Quer uma bolinha? Não, obrigada. Não? Quer uma bolinha? Só pegar, tá geladinho. Tem quente aqui, né? Tem hora que tá frio, tem hora que tá calor. Não, não tem, né? É complicado pra mim. Então... Faz tempo que você mora aqui? Oi? Faz tempo que você mora aqui? Ah, já faz uns... Faz uns anos já, eu acho, hein? É. Vai de cinco anos, né? Caraca. Uns dez anos aqui. Praticamente cresci aqui. É. É, bastante tempo. É, bastante tempo já. Que legal se a sede tá saindo muito. Agora, ultimamente, eu tô, viu? É. Agora eu tô. Não saia muito antes, não. É, porque ninguém chama assim pra porra leite. Só pra porra leite. Ah, você tá preocupado? É nada. Tá preocupado? E é pra cá? Eu cheguei com um tapo loira bonita dessa. Só me dá perdido. Ah, de nada. É pra cá, tá bom. Mas, só vinha pra cá? Aham. Só tudo na... Sabe? Tem que dar uma passada ali, meu. No lugar, ele rapidinho. Tá. Rápido. Até mais rápido, pra não atrasar, não. Eu quero tomar esse açaí. É tomar açaí ou comer ele? Ah, eu acho que é comer, né? Comer? É, porque... Parece. É, você tem que não dar pra morder, né, o açaí. Sim, já. Mas com os acompanhamentos, tipo, acho que é comer. Chupar o açaí. Eu acho que é comer. É? É, eu acho que é comer. Nossa, mas se eu morder, eu acho que dói meu dente, não dói? Acho que... Ah, não sei. Eu não tenho possibilidade, então. Mas o seu é paciência, não sei. Dói meu dente, hein? Eu nunca vim pra esses lados aqui, não. O que é que é esse aqui? O que? É. Eu vou mudar, eu vou dar uma parada aqui. Nesse carro aqui. Preciso... Sabe? Eu preciso falar com meu amigo aqui rapidinho. Rapaziada, calma. Que, mano, o negócio é o seguinte. A coisa ficou séria, a coisa ficou louca, né? E ficou muito longa. Então, por isso, eu tive que dividir esse vídeo em duas partes. Então, eu vou postar no próximo vídeo aqui no canal, o que que aconteceu. Mano, foi uma confusão que vocês não têm ideia. Foi uma confusão, assim, que tipo, que é até difícil de explicar. Então, mano, deixa o likeão aí, ativa o sininho pra você não perder o próximo vídeo que vai estar mostrando o que que aconteceu aqui com o Uno. É, aconteceu uma parada com o Uno muito grave. Então, vocês vão ver no próximo vídeo. Então, fiquem ligados aí no canal, beleza? Eu tô cortando porque ficou muito longo e eu vou ter que dividir em duas partes. Então, amanhã, aqui no canal, eu vou postar a continuação disso aqui. Vocês vão ver, mano. O que que aconteceu, véi? Tipo, eu tô chateado. Eu tô chateado porque eu não esperava. Eu tenho muito carinho pra esse carro. Eu jamais imaginava que ia acontecer o que aconteceu aqui hoje. Vocês vão ver aí. E aí, vocês me dão a conclusão de vocês. Bom, vou fazer o seguinte, então. Vou encerrando por aqui. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis, valeu e fui!